Fala rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal, eu sou o Dub, e rapaziada, ontem vocês assistiram um vídeo de uma BMW 235 nitro, tração traseira, obviamente, BMW, mano, arregaçando na arrancada, muito louca, e hoje vocês vão assistir um Camaro, e um brother nosso, também brother do dono da BMW, lindo, tá com escape, né? Tá com escape. Com as coisinhas, vocês vão trocar uma ideia com ele agora, e mano, o carro tá muito louco, e o mais da hora é exatamente isso, mostrar projeto diferente, que é por isso que a gente tá aqui na área 011 hoje, mostrar carro diferente, carro de rua, que vem pra cá, corre, e volta no ar-condicionado pra casa. Bom, monstro, vamos lá, vamos pra parte que a galera gosta, esse é um Camaro 2014, 2012, 12, 12, SS, SS V8, meu Deus, não, vou bem perto dele, esquece de mim, eu abaixo aqui, fica do seu lado aqui, carai, que é tudo nosso. Se quiser eu levanto. Bom, você apresenta pra galera, é mais fácil, né mano? Eu sou o Leonardo, eu tenho 32 anos, sempre andei de arrancada, tenho um Gol Turbo ali, ando ali na Kamikaze, na 011, aí deu um probleminha no carro, vim testar a ferinha aqui pra ver quanto que faz nos 201 metros aí. O Gol faz quanto? Cara, o tempo mais baixo que eu fiz com ele foi 6'2". 6'2". É, ele comiu cavalos, daria pra dar uma graça. É, você vai ter um gripzinho. É, um pouquinho tem, um pouquinho tem, mas ele comiu o cavalo seria legal. Ah, um nitrinho lá atrás, lá já daria um grauzinho. O Camaro V8 vem com quanto original? No original, ele tem uns 410 cavalos. E aí você fez umas graças, né? Fiz, eu deixei o escapamento direto, né, então tá o ar saindo direto, não tem nada segurando. Fiz um remapzinho do câmbio, né, porque o câmbio na troca de marcha, ele dá um lagzinho, né? Então ele faz lá, aham, aham, então ele tá trocando como se fosse um DSG. Ele parece um DSG trocando. Tá trocando mais rápido. Tá trocando mais rápido. Eu acredito que hoje, hoje, fiz um chipzinho nele também. A gente chama de estágio 2, mas não chega a ser um estágio 2, né? Deve tá agora com uns 450 cavalos. Expectativa da pista? Ah, vamos tentar, eu vou dar na 9.0. Tudo que fizer pra baixo de 9.0 tá maravilhoso. Já vou dar risada, já. Já é benefício, né? Opa! Tá com tal de 2.000 quilos, cara. Exato, 2.000 quilos. Comigo mais dentro de quase 2.100. 2.110, mais ou menos. Você também, né, velho? Você tem 3 metros de altura, né? Também tem essa, tem essa também. Pneu, o que você tá usando? Cara, eu uso um pneu normal de rua, um radialzão de rua, só que a roda Aro 22, né? Porque o Aro 20, ele distraciona bastante. Não tem jeito. Como eu tirei também o lag do pedal, não falei, como eu tirei o lag do pedal, ele vem de uma vez, né? Já vem forte. Então, num Aro 20, ele ficaria no mesmo lugar. Com o Aro 22, cara, ele não distraciona nada. Tá com o pneu mais largo ou tá com o pneu menos largura? É, tá lá 9.9. O fato de ter menos borracha, você acha que você vai perder um pouco de gripe? Não, acho que não. Não vai perder nada. Vocês vão ver lá depois lá que não perde nada. O carro arranca normal sem fazer nada. Não, o cara tem um carro de 6.0, velho. E corre na 6.0. Então, sabe do que ele tá falando. Se ele tá falando é porque é verdade. É, vamos ver. Eu espero que sim. Espero que ele não me decepcione. Primeira vez que a gente tá andando com ele aqui, testando, né? É um foda se a gente gostar disso aqui, né? Puta que pariu. Vai acabar com o carro, velho. Puta, isso aí já ferrou, né? Não, mas o Camaro aguenta muita pontuação. Aguenta, aguenta. Ou mecânica boa que a GM fez, cara. Aguenta, aguenta. Ah, motor americano. Não tem jeito, né, mano? Tudo que é de lá de fora, não tem jeito. Eu gosto só de japonês. Você gosta já? E aí um carro que eu pegaria é um Camaro. Eu só fui falar em japonês, aparece um aí, ó. Eu já gravei ele. Já gravei ele. Não hoje, gravei outros dias. Ele deu um pau, velho. Sério? Cojeta. Tava cojeta, ele tava com... Vamos torcer pra ele ficar do meu lado. Vai ser engraçado. Ele anda 8x3. Fodeu, não anda do meu lado, não. Melhor não. O foda é o 4x4, né, nego? É, vai. Pega 4x4, cara. Ele já sai assim. Sai. E aí na hora não dá tempo de buscar. Já sai ganhando tudo já. Se fosse 400 metros ou meia milha... Daria pra ir lá atrás. Daria. Daria, mas agora não. É. Deixa ele brincar lá. É isso aí. Bom, nego, boa passagem. Obrigado, monstro. A gente vai se falando aí. A gente vai tocando uma ideia. Lá na reta lá, te espero lá na frente lá. Vai vendo os outros carros lá. É nóis. Demorou? Valeu, mano. Ó, rapaziada, vamos mostrar agora o Camaro aqui com vocês. Vezinha de Chevrolet preta ali. Na verdade, a gente tá sem chumbo, né? O disco de freio já é grande, só que o que acontece? Ele colocou o 22. Então, não ficou ocupando tanto espaço. Uma coisa que eu gosto muito do Camaro é esses vincos que ele tem. Deveria ser uma entrada de ar, né? Vem. Já ir com o ar direto. Vem um estilete aqui, rapidinho. Resulta. Vem um pai num Camaro. Traseira do SS, mano. O Camaro, todas as versões são muito bonitas. Essa versão já ficou mais conhecida aqui. Então, a gente prefere o Mustang, por ser um carro mais difícil de se ver na rua. Mas, esteticamente, o Camaro e o Mustang, eles batem de frente em tudo, cara. É muito da hora. Tá com as faixas pretas focas. Vou mostrar pra galera. Não tem muita coisa de estética. Não tem nem muito o que mostrar. Até porque é o carro de uso dele. Aro 22. V8 é V8, né, véi? Esse é motor de gente grande, véi. Quando os caras falam 3 cilindros turbo, tipo o Up, o Polo, o Onix e tal, são motores legais. Pelo padrão que a gente segue no Brasil. No Brasil, o nosso padrão de carro é muito baixo, né? Isso aqui é um carro que você, nos Estados Unidos, quando lançou, eu fui pra lá recentemente. É, um desse zero, tava tipo 24, 26 mil, a partir de 24, 26 mil. É ridículo você comparar. Ô, nego, posso pedir um favor? Pode. Você tem como ligar só pra galera ouvir o rompo? Que um negócio desse merece, né? Do caralho, véi. Mil likes de Tetra. Se você quer ganhar um carro de graça, primeiro link na descrição. Mano, parabéns. Eu vou lá pra pista que eu quero gravar essa porra, véi. Vai ser legal. É nóis, bora. Valeu, mano. Vamos lá, galera. Entrando ali, a gente tá me chamando o número 51-83. Vamos fechar, cara. E aí, golzinho ou camaro? Tá porra, que batalha. Rapaziada, tomou benga de um carro de arrancada, tá ok? Mas ele falou que queria passar na casa dos nove. Ele passou a 8-8. Foi muito melhor do que ele pensou. Isso na primeira corrida com o carro, mano. Tá de parabéns. Bora pra próxima. Agora sim, diretão. Ah, mas ele pegou outro carro de arrancada. Coitado, mano. Mas aí, você acha que ele abaixa os oito? Oito, oito? Ah, oito, oito. Eu acho que ele abaixa. Eu acho que ele abaixa. E eu, como ele falou, é que ele é tudo de arrancada. Ele sabe. Mas ele falou que não ia se tracionar e realmente não se tracionou. Ele falou que não ia se tracionar e não se tracionar. Rapaziada, essa é a diferença de um piloto. Um cara com um carro de duas toneladas. Um carro de estrada. Meter oito, oito, de novo. Sendo constante, tá bem demais, velho. Tá bem demais. Oito, 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 oito. Eu sei que vai ter um monte de piloto de teclado. Falando, ah, o cara perdeu, não sei o que. Rapaziada, é um carro de rua. É um carro de rua. Não dá pra comparar com o carro todo aliviado, preparado pra arrancada. E mesmo assim, ele andou do lado. Oito, oito, de novo, mano. Três vezes oito, oito. Mostra que o piloto toca muito. Tamo junto, não esquece do sorteio do Jetta. Primeiro link da descrição. E é isso aí, rapaziada. Barba tá aqui. Opa. Pegamos um sol da porra. Mas já estamos voltando pra casa. Chega por hoje. Teve muita arrancada. Muito carro legal. Camaro. Umas Audi legal. Umas BM legal. O Draquim tava aí da armada. O carro dele, mano. Sem falar, né? Todo mundo sabe. Os caras vão jogando de lado. Teve um cara aqui. A gente não pegou um. O Chevette rodou na pista. Não bateu. Mas realmente ali eu fiquei assustado. Mas graças a Deus tudo bem. Já deu por hoje. Chega. Meu braço tá cansado. Eu tô cansado. Gustavo está morto. Morto. E ainda tem mais arrancada amanhã. Hoje tem track day. Hoje ainda tem aniversário do homem nosso. E é isso aí. Bora pra casa. Tamo junto. Beijo do Tetra. E é nóis. É nóis.